E sai jogando errado o gol de Enati, finalmente o Enati faz o dele, o gol do Leicester amplia para 3 a 0, uma bola ali na saída errada do Ivan e Senna, que bobagem, uma bola dominada, tentou o passe para o Svec, e na verdade entregou nos pés do nigeriano, que aproveitou e marcou, precisa de gols né, o Enati? Teve isso nessa quinta-feira, transmitimos Paulo Andrade e eu, o jogo da Liga Europa entre Leicester e Zória da Ucrânia, o time inglês vencia por 2 a 0, quando problemas técnicos fizeram com que o companheiro Paulo Andrade deixasse momentaneamente a transmissão, só que esse momentaneamente foi longo né, os problemas técnicos duraram muito tempo e, bem, eu tive que meio que narrar o jogo, não vou dizer que eu narrei o jogo porque eu não sou narrador, não sei narrar o jogo, narrava muito jogo de botão. Quando o moleque sonhava em trabalhar no jornalismo esportivo lá, nos idos dos anos 70, mas narrar profissionalmente é outra história, então você fica ali, identifica o jogador, faz um comentário, tenta preencher ali aquele espaço para não ficar no vazio né, e tivemos ali até alguns momentos em que ninguém falava, porque tentavam descobrir o pessoal da parte técnica, o que estava acontecendo, qual era o problema, por que a voz do Paulo não estava indo para o ar, aí o Clédio Oliveira, que outro narrador, companheiro nosso, foi chamado, mas também a voz dele não ia para o ar, só o que eu falava era, alcançava as pessoas que em casa estavam assistindo aquela partida. E aí acontece o gol do Ienatio né, o Ienatio faz um gol e eu relatei o gol, não vou dizer que eu narrei o gol, relatei o gol, aí foi um carnaval na rede social, matérias foram feitas, e o comentarista Mauro César narrou o gol, então claro, é inusitado, é curioso, é até engraçado de fato, mas, em meio a tudo isso, algo que eu acho que é interessante até para falar um pouco né, o pessoal falou, mas você não gritou gol, você não pôs emoção no gol, bem, isso aí é para quem é do ramo né, mas é interessante observar o seguinte, narradores de futebol, não necessariamente, ou não obrigatoriamente, gritam gol, quando a bola bate no barbante, existem narradores que são de uma outra escola, aqui mesmo no Brasil, e eu gostava muito de ouvi-lo, embora não tenha acompanhado, eu morava no Rio né, então não acompanhei boa parte de sua carreira, mas quando eu moro em São Paulo, me lembro de muitas edições do programa excelente que a TV Cultura exibia, grandes momentos do esporte, e nesse programa eram reprisados lances de jogos mais antigos, e nesses jogos, muitos desses, muitos desses jogos eram narrados por Luiz Noriega, já falecido, pai do companheiro Maurício Noriega, comentarista do canal EsporteV, e o Luiz Noriega tinha um estilo muito elegante de narrar, eu achava aquilo sensacional, e ele não gritava gol, você vai acompanhar aí, dois momentos, nos anos 70, começo dos anos 70, ele narrando jogos do Flamengo contra São Paulo, o incrível 4x3, Corinthians e Palmeiras no Morumbi em 71, um jogo emocionante, eletrizante, histórico no clássico entre os dois rivais, e também, ele narrando já nos anos 80, um jogo entre Flamengo e Palmeiras no Morumbi, aliás, o jogo que eu vi no estádio em 80, eu vi esse jogo no estádio, Flamengo 2, Palmeiras 2, Palmeiras 2, Flamengo 2, né, e o Luiz Noriega narrando já com um estilo um pouco diferente, mas sem gritar gol, e nem por isso deixava de ser muito legal, com uma identidade própria de narração, e extremamente elegante, como eu falei. Com vocês, a narração de Luiz Noriega. Boa finta de fio em Jurandir, é um jogador bastante rápido, tem algumas fintas até desconcertantes. Bom lançamento, bom lançamento para Ney, atenção, esporte é cultura. Ney, camiseta número 9, Flamengo 1, São Paulo 0, no Morumbi, 22, e a festa da torcida do Flamengo. Jurandir cometendo falta em fio. Zanatta colocando a bola no local para fazer a cobrança. Dá fio, tem Jurandir pela frente, escapou de Jurandir, fez a invasão, Ney corre ao lado. Esporte é cultura. Flamengo, fio, número 10, segundo gol. Agora em Morumbi, São Paulo. Flamengo 2, São Paulo 0. O gol aconteceu aos 33. Vem cá pelo gol do Neyminha. 3 a 3. Teão, esporte é cultura. Zé Maria complementa. Adãozinho entra no lance, dá Natal, Natal para Adãozinho. Contra-ataque do Corinthians, corre Mirandinha, vai receber pela direita. Penetra Mirandinha, tenta a jogada pessoal, o arremate sai, Mirandinha vai arrematar outra vez. Caiu, quarto gol. Mirandinha, sensacional. Corinthians, 4. Palmeiras, 3 no Morumbi. Esse é o ponteiro esquerdo, o Júlio Cerva. Olha o chão do Flamengo aí, ó. E está o primeiro gol marcado pelo Tita, exatamente. A bola na penetração cruzada, quase rasteira. O Tita entrou, tocou e marcou. Flamengo, 1 a 0 no Morumbi. Tita. Boa bola, Jorginho, chance de empate. Aí está, 1 a 1 no placar. Jorginho para o Palmeiras. Uma grande jogada, empate. Boa bola, boa bola. Chance ainda continua. E o gol saiu. Barone espetacular. Uma bela arrecadação, hein. 8.479.470 cruzeiros. 86.883 espectadores. Olha a confusão e o Flamengo empata o jogo. Acabou empatando a partir do Flamengo no toque final de Carlos Henrique, o ponteiro canhoto. Número 16. Número 16. Na confusão se estabeleceu na área. Ele tocou e igualou o placar. 2 a 2 no Morumbi. Muito legal, né? Eu, pelo menos, acho sensacional. Acho que essa diferença de estilos de cada narrador é muito, muito interessante. Bem, na Inglaterra é muito comum narradores que não gritam gol também. O cara fala, empatou. 1 a 0. 2 a 0. Fala o placar e tudo. E o Martin Tyler, que é um famoso narrador das casas portas, veteraníssimo, já está com 75 anos de idade, inclusive ele coloca sua voz nas narrações em inglês do jogo FIFA, também tem esse estilo. Você vai ver aí gols mais antigos, mais recentes, na voz desse ícone da narração esportiva, da narração futebolística no Reino Unido. E você vai ver que ele também não grita gol. É um estilo todo, ele, muito especial. Confira. In this season, for the injured Alex Williams. Trevor Steven. Inchart. Chase is on. E foi Paul's back pass, que Lineker has turned into a very costly error indeed. You can't take chances like that. At Anfield, quando Liverpool were held by Manchester United. E a mistake por Reid Lineker An astonishing goal Nicky Reid on the ball Lineker is onside It's the hat-trick Steven wanting to take on Karp who is only wanting himself to retreat This is Sharp 4-0 and Sharp has earned his and again Manchester City found wanting Everton trying to turn the screw here Stevens and McKellar only down as far as Richardson The goalkeeper claims who was impeded The goal stands and Kevin Richardson born in Newcastle scored against his hometown club Well, it's all Well, it's all It's all For our culture We're used to We're used to único. Eu lembro que o Zé Cunha, que eu escutei tantas vezes na TV Educativa, na TV Tupi do Rio de Janeiro, também não gritava gol, mas ele substituía o grito do gol pelo Tá lá! Quando a bola entrava, era esse o grito do Zé Cunha. Zico! Lindo! Zico numa grande arrancada pelo meio. Zico! O galinho de Quintino funcionando em Cali. 10 do primeiro tempo. Brasil 2. Bolívia 0. Roberto do Vasco. Zico do Flamengo. Aí o Dinamite. Tá lá! Dinamite! Depois de uma tabela linda com Zico. Expectativa. Aí o galinho. Tá lá! Zico! Cobrou de maneira extraordinária para o ângulo esquerdo. fazendo com que o goleiro peinado corresse para o canto direito. Os senhores vão ver agora na repetição. Zico colocou a bola no ângulo esquerdo. Demonstrando toda a sua grande categoria. Gil do Botafogo. Zico do Flamengo. Gil! Aí o Brasil. Tá lá! Tá lá! Gil! Depois de uma jogada linda de Zé Maria. Ele penetrou pelo fronto direito. Deu a Zico. O galinho tocou a Gil. Penetrou tranquilo. Reba! Zico no triângulo. Brasil vai muito bem. Reba! Zico! Reba! 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 E tantos outros narradores que tinham também estilos próprios, né? O que dizer de Januário de Oliveira, que marcou época também na televisão e também na rua do rádio. Reba! 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 Enfim, é legal lembrar um pouco disso e até para quem é mais novo e não conhece tanto da história da narração esportiva, abordar esse assunto, aproveitando esse gancho da situação inusitada que vivemos nessa quinta-feira, narrando o jogo de casa, nessa situação estranha e acontecendo um momento que circunstancialmente colocou esse jornalista que não é narrador numa função que, repito, não narrei o jogo, eu relatei o que estava acontecendo ali para pelo menos não deixar aquele que nos acompanhava, fã de esportes, sem ter alguém conversando com ele enquanto a bola rolava naquele jogo pela Europa Liga. Valeu, salvações!